Música Oi, oi, bom dia! Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu estou no Espírito Santo, em Iriri mais precisamente. Que fica aqui no litoral do Espírito Santo. E sempre venho pra cá no verão, passo alguns dias ou semanas por aqui. Sempre tem um dia que eu gosto de acordar bem cedinho pra ver o nascer do sol. Então hoje não teve café, hoje não teve rotinas de cuidados com a pele da manhã, não teve nada disso. Hoje foi acordar, vestir uma roupa e sair pra tentar conseguir pegar esse momento que é um dos mais bonitos da natureza, sem dúvidas, que é o nascer do sol. Bom, então eu cheguei aqui e tô esperando. Já tá claro, mas o sol ainda não saiu. Então cheguei na hora certa, faltam só alguns minutinhos pra gente ver o maior espetáculo. Olha que lindo que já tá. Aqui tá dizendo que o sol nasce às 5h23, então ainda tem uns 5 minutinhos aí. Eu coloco a Anchieta porque Iriri é um distrito dentro de Anchieta, né? E olha gente, ele vai nascer atrás dessas nuvens. Então pode ser que seja muito bonito, ou pode ser que nem seja tão bonito assim. Mas de qualquer forma, vai valer a pena. Como vocês podem ver, não tem ninguém na praia, só eu. Praia deserta, só pra mim. Coisa mais gostosa. Mas tô aqui com vocês, né? Gravar assim pro canal acaba me dando um ânimo a mais de acordar cedo e vir mostrar, compartilhar com vocês essa coisa linda que é o nascer do sol. E lá está vindo ele. Como sai rápido, né? Em alguns segundos, ele saiu ali de trás das nuvens. Agora saiu de vez mesmo. Nem as nuvens estão mais aparecendo. Nem as nuvens estão mais aparecendo. Tchau, sol. Obrigada por dar o ar da sua graça hoje. Vamos continuar o dia por aqui. Tô saindo aqui da praia, então. Queria muito tomar uma água de coco agora, mas não sei se vai ter alguém vendendo. Tô morrendo de fome, pra ser sincera. Mas... Eu até trouxe alguns snacks aqui, mas não era bem o que eu queria comer. Então vamos ver se a gente encontra alguma coisinha. Resolvi trazer vocês pra conhecerem o Mirante. E tava aqui pensando. Eu sempre deixo pra assistir o Nascer do Sol na minha última semana aqui, assim, nos últimos dias. E aí eu sempre me arrependo, né? Tipo, por que que eu não fiz isso antes? E aí eu poderia ter feito várias vezes, porque realmente é muito lindo. Então tô chegando aqui no Mirante. Não é nada demais, tá? Tipo, cidade mega pequena. Mas eu acho lindo aqui. Dá pra ter uma visão bem ampla, assim, do mar. E ali tá o sol. Ali eles acabaram de construir um prédio novo. Tá vendo esse aqui? Não tinha, então dava... Não, nem dava pra ver mais. É, mas ficou bem legal esse prédio. Ali é a praia que eu tava assistindo o Nascer do Sol. E aqui, ó, é tudo mar. Aqui sempre teve muito essa coisa dos barquinhos de pescador. É, hoje em dia tem um pouco menos até, né? As coisas mudaram um pouco. Mas eu acho uma graça. Acho super vatoresco, assim. E o Mirante é todo de madeirinha, assim. Eu acho uma graça também. Ele tá um pouquinho sem conservação. Aqui tá com muita, sei lá, mata pra cortar e tal. Mas é muito lindo. Eu gosto muito de vir fazer exercício aqui. Então, por exemplo, pegar uma manhã e fazer um yoga. Ou fazer um alongamento. Basicamente, venho fazer alongamento. Então, acho que eu vou aproveitar que eu botei uma roupa de academia, né? De treino. E vou fazer um alongamentozinho aqui, enquanto isso. E aí E aí E aí E o quão fofa! É essa prainha aqui. É só isso. Só um pedacinho aqui. Chama prainha mesmo. Esse aqui é um restaurante de coisas do mar, né? Os pescadores entregam direto aqui. Então, tem muito peixe e tal. E é o restaurante que eu acho que é da prainha. Então, aqui é a prainha de Iriri. É uma graça. Vou levar vocês pra conhecerem várias praias aqui. Essa aqui, então, já tá conhecida, né? Porque eu não tenho mais nada. Aqui tem muita pedra, sabe? Eu acho lindo. Porque você pode ir caminhando por ela. É isso. Prainha. Vocês, vocês, prainha. Partiu. Aqui é outro lugar que eu adoro. São essas pedras que ligam aqui a praia da Costa Azul com a praia que a gente tava. Que é ali a praia dos namorados e tal. E sabe uma coisa que eu tava pensando que é muito legal aqui? Que é todo mundo te dar bom dia, né? Então, você vai andando. Não que tenha muita gente essa hora. Mas você vai andando pra lá e pra cá. E você vai falando bom dia, bom dia. Acho tão legal essa vibe de cidade pequena. No Rio não tem muito isso, né? Embora falar bom dia só dependa da gente, né? Então, a gente pode começar a implementar isso aí. Começar a dar bom dia pra todo mundo na rua. Mesmo em cidade grande. E essa aqui é a praia da Costa Azul. Tá vendo? Ela faz um U assim. E é aqui que eu gosto de vir correr à noite. Nossa, tá muito feia essa tapioca. E eu ainda derrubei tudo aqui em volta. Comprei essa marca aqui que é diferente. Cor de lar. Não gostei muito não. Ela fica meio grossa, tá vendo? Aí eu vou distribuindo assim o queijo. E aí depois eu fecho. Agora sim. Rotina da manhã em dia. Tô adorando passar esse facial roller. Tapioquinha, né? Café da manhã. E olha que graça. Esses abacaxis pequenininhos. Meio babies assim. Eles vêm lá de Marataíses. Que é aqui no Espírito Santo também. Os abacaxis de lá são super conhecidos. Vendem no Rio também. E achei uma gracinha. Esse cacho aqui. Com vários pequenininhos. E olha o que a gente fez. Agora, pô. Fez não, né? Cortou e montou. Uma salada de frutas. Com várias frutas. Então aqui tem kiwi. Uva. Morango. Abacaxi. Banana. Manga. Mamão. Acho que é isso. Ficou linda. Vou experimentar aqui agora pra ver se tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom, eu terminei a minha leitura do livro do clube que eu tô participando. Aí, missão cumprida com o livro do mês. Já vou começar o próximo. Mas eu queria aproveitar o gancho do livro. E mostrar pra vocês esse livro aqui, ó. Ele se chama Barão do Café. É um livro com memórias de uma família brasileira. Que é a minha família. Então tem assim, toda a história do meu bisavô. Fala um pouquinho sobre os meus avós e também os outros filhos. Um pouco da cidade onde eles moraram, a casa. Inclusive tem o meu nome aqui. Eu achei muito legal isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, aqui no final tem tipo uma árvore genealógica. Só que por escrito. Com o nome de todos os membros da família, né. E aqui tá o nome dos meus pais e eu. Que orgulho. É um livro grande. Eu ainda não li. Mas já dei uma folheada. E tem algumas fotos bem legais aqui dos meus avós também. Olha, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é o meu avô. Eu conheci e convivi bastante tempo com ele. Quando ele faleceu eu devia ter uns 21, 22 anos. 20 anos por aí. Então foi bastante tempo. Essa aqui era a minha bisavó, Mariquinha. E tem também foto dos meus avós. Aqui. Aqui. Olha que fofa essa foto. Os dois na bicicleta. Antoninho levando Ruth para experimentar o vestido de noiva. Muito lindo. Estou muito emocionada com esse livro. Mas esse aqui eu vou ter que ler em paralelo. É o livro do clube do mês de fevereiro. Bom, então agora eu estou indo almoçar. Para o almoço de hoje eu escolhi um lugar diferente. Porque é meu último dia completo aqui. Então eu quero comer num lugar que eu fui ano passado e que eu amei. Lá tem vários tipos de comida com influências do mar, mediterrânea. Enfim, é um restaurante um pouco mais requintado. Então estou indo lá. Depois eu vou para a praia. Tchau, tchau. Então eu pedi um risoto de camarão. Tem um tempinho que eu não como camarão. E está bem bonito esse prato. Olha só, super bem trabalhado. Vamos ver se está gostoso. Está um vento aqui, gente. Olha só. Aí esse camarão é com molho de moqueca. Então tem moqueca capixaba, né? Então tem tomate, coentro, e cebola. Bem gostoso. Bom, então eu abortei os planos de ficar na praia agora. Porque, vou confessar, está muito cheio. Assim, está meio aglomerado. Então eu vou só caminhar aqui até a lagoa, que fica na ponta da praia. Que eu gosto de ficar. Então a gente faz uma caminhada na praia. Eu não sei dizer quantos quilômetros são. Mas a gente chega lá na lagoa, onde a lagoa encontra com o mar. E lá é bem bonito. Tem uma pedra que dá para ver. Caçaruga e tal. Então vou levar vocês lá comigo. E aí eu acho que eu já expliquei para vocês que o nome dessa praia é Praia da Areia Preta. Dizem que a areia preta tem benefícios medicinais. Não sei se, assim, não tem um estudo disso nem nada. Mas eu acredito, né? Então essa aqui é a praia. A areia dela é realmente preta. Em algumas partes, em outras não. E é lá que eu voa. Bem naquela pontinha ali, naquela pedra. Na verdade, aqui está o maior calor. Esse óculos também não protege muito as cintas. Ele não é muito escuro, né? Então é como se eu tivesse sem óculos. Mas está ótimo. O vento também. Vocês estão ouvindo na área que eu falo. É essa lagoazinha aqui, que a gente chama de lagoa, que desemboca lá no mar. Tá vendo? E ali tem umas pedras que dá para subir e andar e tal. E esse ano eles revitalizaram aqui esse espaço e está como agora um beach club chamado Praieiro. Então a galera lagoa, na verdade, vem lá. A gente tem um monte de descendo aqui. Mas assim, sendo muito sincera, eu não indico que vocês, quando vierem aqui, mergulhem nessa lagoa. Tem gente ali dentro. Mas eu acho bem suja, assim. Não sei. Mas... Desde novinha, né? Eu venho aqui. A gente nunca foi muito de entrar nessa lagoa, não. Venham no beach club, mas não entrei na lagoa. Ou então nem venham no beach club, porque eu não sei se esse é bom. Eu não vim ainda. Então é isso. Vamos chegar aqui na pedra. Será que hoje vai ter tartaruga? Eu gosto de vir aqui para ver tartaruga. São lindas. Elas ficam botando a cabecinha assim para fora. Enfim, vocês já viram tartaruga, né? Mas é que sempre tem. E tem muita. Mas quer apostar conto que, como eu estou falando que eu vou mostrar para vocês, elas vão ficar se escondendo de mim hoje. Tchau, tchau. Acabei de ver uma bem ali. Por aqui, ó. Fico olhando. Porque elas vão aparecendo assim do nada. Mas tá meio agitado, porque tá ventando muito. Gente, o projeto de ver tartaruga falhou. Não tá dando. Eu tô quase sendo carregada aqui pelo vento. Então foi fail total. Vou voltar. Não sei se vocês viram alguma tartaruga aí. Eu nem consegui me concentrar, porque tá ventando muito. Tô com medo de ficar aqui e cair. Então eu vou sair para voltar. Depois a gente procura tartaruga. Bom, então agora eu vou dar uma conferida aqui no praieiro. Agora eu tô voltando para ver, ó, esse pôr de sol lindo. Lá daquela pontinha lá, que é o pôr de sol. Tá aí, já ganhou a porta. Tá muito vento, socorro. Mas eu vou ver o pôr de sol e encerrar por aqui o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de iriri. Espero que vocês venham aqui um dia. Me contem. Se vocês já vieram, também me contem. E é isso. Até o próximo vídeo. E o sol está se pondo Lindamente ali atrás do morro Aquele ali é o Monte H Tem uma galera ali no jet ski Coisa e tal, tem umas lanchas E esse é o cenário perfeito Pra encerrar esse vídeo Tchau 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 Tchau